ó, aquecer a mãozinha ó, levantar lá em cima a mãozinha ó, mexer pra poder circular o sangue nas nossas mãos pra gente poder fazer as nossas atividades todo mundo tá com as folhinhas que a prof mandou pra escola pra tirar pra impressão? Todo mundo conseguiu recortar? Por que a prof pediu pra recortar? Porque, senão a gente perde muito tempo uns recortam mais rápido, outros mais devagar então por isso que a prof pediu pra recortar Todo mundo tá com o caderno? Ixi, travou? Eu acho que travou Estão me escutando? Sim! Ah, tá, não, tá Então tá Então a gente vai pegar o nosso caderno, a gente vai usar o nosso caderno ainda hoje Vamos lá Todo mundo tá com o seu caderno? O lápis A gente tem que colocar a data Ó, ó Tá enxergando o quadro? Todo mundo tá enxergando o quadro? Não, eu tenho aqui Só que eu não consegui te avisar antes Eu não consegui te avisar antes que eu estava com o caderno Porque eu estava tentando, mas não mexer Agora voltou Voltou Eu não consegui te avisar a aula, meu filho Eu não consegui mexer o mouse Tá, mas isso não tem nada a ver com a aula dela Desculpa, prof Tá, tá bom então Então vamos pegar o nosso caderno? Ó Lá, ó O prof vai escrever aqui Lembram como é que é pra fazer? Botar o dedinho na margem Quem tem margem Ó Pra começar a escrever Porto Alegre Vamos lá Ó Porto Todo mundo enxerga? Quem enxerga levanta a mão Porque eu não tô Parece que tá travado Ah tá, agora eu vi o Felipe se mexendo e não tô travado Porto Alegre Lembrem do espacinho Entre o Porto e o Alegre Ó Na primeira linha Eu vou mostrar o meu caderno Que o meu caderno também eu tô fazendo junto com vocês Quando vocês fazem aí Eu faço aqui Porto Alegre Vírgula Ó Vírgula Ontem foi dia 12 Hoje é? Dia? Quem sabe me dizer? Onze Não, hoje foi dia 12 Treze 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 Isso Isso mesmo Dia treze Depois Treze Treze Isso Ó Ó, vão escrevendo na mesma linha, certo? Como a gente fez a primeira vez Vou mostrar o meu caderno pra vocês Ó Treze Ó, ali ó Tudo na mesma linha Treze Aqui ó Não tem problema até aí, tá bom Escreve lá treze Treze Tá conseguindo escrever, Elza? Treze Ó A prof fez a letra muito grande do quadro Não dá pra escrever tudo na mesma linha Vou escrever aqui embaixo pra vocês poderem enxergar, ó D Depois lá do treze D Júlio Depois do D dá um espacinho Escreve D, Júlio O mês é D, Júlio Ó, prof, é pra escrever embaixo? Não Tudo na mesma linha, tá? É que a prof escreveu muito grande, Porto Alegre E aí não dá no quadro da prof Se a prof for escrever lá na pontinha Os colegas não enxergam Tudo na mesma linha Quer que eu te mostre o meu caderno, Felipe, ó Assim, ó Tudo na mesma linha, ó Tá enxergando, Felipe? Ó, tudo na mesma linha Ó, D, Júlio D Vou escrever embaixo pra vocês enxergarem Vai ver do lado D Dois mil e vinte Ponto final Quando der Quando todo mundo tiver acabado Levanta a mão, tá? Pra prof ver que terminou Tá enxergando? Você tá enxergando bem o quadro? Tá, então tá Posso apagar? Não Vai levar? A gente vai estudar Tá, então tá Vou esperando É que eu achei que tava todo mundo O Arthur eu acho que tá travado Não viu o Arthur mais se mexendo Tá Quando der vocês falam, tá? Se a prof vai apagar Deu, gente? Deu, prof Já acabei Tá, então tá Eu não tô escutando os amigos Eu ia fazer três vezes Só que na terceira eu consegui Acabei, prof Tá Quem acabou? Isso Vão abrindo o microfone Falando pra prof Quem acabou Pra prof poder apagar Arthur O Arthur tá aí? O Vitor Acabei, prof Não, pode apagar tudo aí Pode apagar e faz outro Ah, tá Eu não tava Tu tava atrasada Tá Tá Enzo Deu pouco apagar, Enzo? Matheus É que tá Eu não sei se é a minha internet Que tá Tá travando vocês Noa Posso apagar? Manu, já posso apagar? Tá Você vai apagar, então Não, já tô terminando Ele só tá Não tem 20 ali Só falta isso pra ele Ah, não é Porque eu não tô Tava travado Não sei se a minha internet Que tá Não, ele tá desligado Oi Oi Não apaga Eu 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 não Terminei Tá Então termina Eu te espero Ó Manu Tu conseguiu copiar, Manu? Noa, também conseguiu copiar? Não Quando tu terminar tua vida, tá, Enzo? Deu, pronto Tá Tá bom Vamos esperar o Enzo agora O Enzo Obrigado. Eu não te ouvi. Fala de novo. Você está tentando o que, amor? Só falta o Enzo. Onde é que você está? Conseguiu terminar? Ó, vamos seguir então. Eu vou apagar a parte de cima para vocês escreverem, tá? Enquanto o Enzo termina. Ó, então depois que vocês escreveram a data, vocês vão deixar uma linha em branco. E vamos escrever. Hoje é, ó, para eu fazer com a caneta aqui, ó. Hoje, ó, no vermelho. Coloca o dedinho de novo. Hoje. Hoje. É. Lembrando do espaço entre o E. Depois, dois pontinhos. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, próxima. Sim, próxima. Tá, tá bom então. Enzo, tu já terminou? Posso apagar tudo? Ó, vamos esperar o Enzo responder para poder apagar tudo. Hoje é. Se ontem foi domingo, hoje é? Segunda. 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 Muito bem. Ó, vou apagar, ó. Escrever do lado, tá? Segunda-feira. Lá do lado, lá, ó. Escreve o segundo. Foi um rodinho de sexta-feira. Segunda. Ó, segunda. Segunda. Ó, a letra da prova tá tão grande que não vai dar tudo também ali, ó. Depois do segundo, vocês colocam um tracinho e escrevem feira. Esse tracinho se chama aí, assim, ó. Feira. Feira. Onde é que tu tá escrevendo? Onde é que tu tá? De casa, tá bom. Dois. Ó. Termina? Depois. Onde é que tu tá? Deixa o marinho branco. Ah, não. O lado do feira. Como é que tá o dia hoje? Tá chuvoso? Tá ensolarado? Tá frio? Tá quente? Como é que tá hoje? Eu vou te ajudar. Foi um sol, né? Vamos fazer um solzinho do lado do segundo. Tá, eu perdi. É, sim. Tem sol. Vamos fazer um sol do lado dessa feira aqui. Ó. E... Depois que fez o solzinho do lado da feira, a gente vai deixar uma linha em branco. Eu perdi. Ó. Vamos escrever. A gente tá de manhã ou tá de tarde? De tarde, né? Então a gente vai escrever boa tarde, certo? Ó. Boa tarde. Ô, prof, é pra escrever embaixo do feira ou do lado do feira? Embaixo. Tu vai deixar uma linha em branco. Ó. Escreveu feira, deixa uma linha em branco e escreve boa tarde. Vou te mostrar no meu caderno, tá? Olha o meu caderno aqui. Ó como é que ele tá. Ó. Deixa uma linha em branco. Escreve boa tarde. Tá enxergando, Felipe? Tá. Vamos lá, então. Aí escreve do lado. Embaixo do... Do segunda-feira. Quando terminarem, me avise pra prof. apagar, tá? Tá? Quem terminou, levanta a mão pra prof. ver. Eu terminei. Tá, então tá. Então vamos esperar um pouquinho os cadernos aqui. Um mais que nós vamos terminar. Então, a gente pode seguir. Ai, que lindo, Maria. Muito bem, Maria. Isso aí. Pronto, já fiz, hein? Tá. Me mostra teu caderno, deixa pra prof. dar uma olhadinha. Tá muito lindo esses cadernos de vocês. Lindo. Aí, Felipe. Muito bem, Felipe. Isso aí. Tá. Posso apagar? Quem ainda não fez, só me diz não fiz. Quem já fez, avisa também pra prof. poder apagar. Ó. Vamos escrever o que a gente vai trabalhar hoje. Agora, a gente vai ter que estar com as nossas bandeirinhas com o nome dos colegas. Perto. E a cola. Vocês tem cola perto? Cola bastão? Porque é o que a gente vai trabalhar. Com as bandeirinhas com o nome dos colegas. Mas antes da gente começar a colar, a prof vai escrever aqui, ó. Posso apagar? Todo mundo já copiou? Vou apagar, tá? Ó. O que a gente vai escrever? Depois do Boa Tarde, a gente vai deixar uma linha em branco. E vai escrever nossa turma. Ó. N, ó. Nossa. Espaço. Turma. Quem é que sabe que turma é nossa? Qual o número da nossa turma? Turma? Doze. Doze. Isso. Turma rosa. Ó. A gente vai escrever. Depois que a gente vai falar. Onde que é pra escrever? É. Depois. É porque o potinho das minhas bandeiras tinha caído. Tá, não tem problema. Olha só. Já escreveu nossa turma? Olha aqui pro caderno da prof. S, S, S. Olha ali, ó. Onde que tem que escrever? Do lado do... Colocar um espacinho e escrever do lado da Boa Tarde ou embaixo? Embaixo. Vai deixar uma... Ó. Tu escreveu Boa Tarde, né? Tu deixa uma linha em branco. E faz embaixo do Boa Tarde. Nossa turma doze. Olha aqui. Tu tá enxergando o caderno da prof? Olha só pra tu ver. Assim, ó. Deixou, ó. Escreveu Boa Tarde. Deixou uma linha em branco. Escreve nossa turma. Tá? Vamos esperar o Felipe. Vamos esperar os colegas. Vamos. Deixa. Quando terminarem, avise. Tá? A gente não vai usar mais o quadro. Só as nossas bandeirinhas. Pode apagar. Pode apagar. É perto de julho. Pode apagar. Não apagar. Não apagar. Apaga. Não apagar, não. Tá. Não vou apagar. Não tem problema. Olha só. Não vou apagar. Não tem problema. Vai ficar escrito ali. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as nossas bandeirinhas. Todo mundo conseguiu reportar, né? A prof também reportou as dela. Esperar a prof explicar para o que foi fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai ver. Temos muitos colegas aqui. Temos 24 colegas. A gente vai pegar os colegas para colocar um do lado do outro em ordem alfabética. Depois, a gente vai fazer um gráfico. Então, a gente vai procurar um colega que começa com a letra A. A gente tem colega que começa com a letra A. Olhem nas bandeirinhas de bocadinho. O Arthur e o Arthur Alassandra. Então, espera para os colegas para mostrar com vocês. Depois que vocês escreveram nossa turma 12, vocês vão deixar uma linha em casa. E vão colar outra linha, ó. Estão enxergando o meu paderno? Ô, Vivi, não dá para enxergar o quadro, está meio borrado. Eu não sei se é a posição da tua câmera, alguma coisa. Olha, vê se fica melhor doce. Não, não. Não, não. E agora? Não, eu acho que deve ser na tua câmera, então. Alguma coisa. Ele está meio baralhado. É por causa da internet, por isso que fica embaçado. Agora mesmo, a Melina, eu não consigo ver a Melina. O Arthur fazia horas que estava travado. Acho que ainda é melhor. É, agora ele está melhorando. É. Então, tá. Está qualquer coisa que você está me avisando. Agora melhorou. Realmente vai ver a imagem. É, então é a internet. Olha só. Primeiro, o colega que a gente tem com a letra A é o Arthur. Então, a gente vai colar a bandeirinha do Arthur, ó. Na primeira, ó. Escreveu a nossa curva. Eu também. Na hora. Mas a gente tem o Arthur Alessandro também, que começa com a letra A. A gente vai colar a bandeirinha do Arthur Alessandro. Do lado do Arthur. E a gente vai colar. E a gente vai colar. É que a mãe faz uma coca-cola. Vamos lá. A gente vai colar. A gente vai colar. Vamos colar uma, outra. Aí vai lá. De novo. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Eu também. Pegue ela lá em cima. Pode colar. Pode colar. Pode colar. Tem uns que estão gravados. Vitor, conseguiu fazer? Eu já colhei. Pode apagar. Pode apagar. Tá, não. Pode apagar. Eu coloquei no caderno. Então, a gente vai colar. Depois da letra A, a gente vai colar. O caderno de desenho. Minha flor. Vai colar as bandeiras. Qual o papel do caderno? Espera aí. Calma aqui. Calma aqui. Calma aqui. Soraya. Eu não entendi o que você falou. Fala de novo. Soraya. É para colocar as bandeiras. O fato da parte que a gente escreveu. Isso, Felipe. Olha aqui o meu caderno. A gente escreveu a nossa turma, a gente escreveu, abaixa e a gente vai colar os bandeirinhas. Um monte de galera de vocês, pra mim, poder ver se a gente conseguiu. Agora a gente... Tá bugado, não! Tá bugado, gente. Ó, tá uma colher a sua lá. Conseguiram conversar? Depois... Em baixo? Sim, eu vou fazer isso, Júnior. Ó, pode falar o Arthur. Pronto, a gente não tá te ouvindo. Você quer o que eu faço pra cantar a fala? Não, a gente não tá te ouvindo. Vai lá, eu vou poder... Alguém se for... Acho que tem muito microfone ligado aí, Pronto. Tá, peraí, deixa eu ligar o microfone, peraí. Vamos ligar o microfone, peraí, deixa eu ver. E agora, estão me ouvindo? Pode se entregar. Escuta. Estão me ouvindo ou não? Assim. Agora sim. Tá, então tá. Vamos deixar os microfones desligados. Bom, gente, conseguiram colar o nome do Arthur e do Arthur Alessandro? Acharam o nome deles? Colar pouca cola pra... Oi, fala, Yasmin. Ah, Soraya. Pronto, minha mãe tá pegando o colo. Tá, então vamos esperar a mãe. Fala, Soraya. Não te ouvi. Eu coloquei no caderno de desenho. Pronto. Tá, tu já fez. Tá, tu já fez, então, e colou no caderno de desenho, tá? Não tem problema. Tá colado no caderno de desenho, deixa lá. Ó. Mas a gente agora vai começar a usar o caderno de aula, tá? De linha. Pronto. Escreveram, já conseguiram colar o nome do Arthur e o nome do Arthur Alessandro. A gente vai procurar outro nome que comece com a próxima letra do alfabeto. Próxima letra do alfabeto é a letra B. Mas se vocês olharem, não tem ninguém com a letra B na nossa turma. Então a gente vai pra próxima letra. Pra letra C. Olhem ver se a gente tem algum colega com a letra C. Ó, letra C. Eu acho que a gente também não tem, vem uma olhada. Não tem. Então a gente vai pra próxima letra. Pra letra D. A gente tem algum colega com a letra D? Ó. O Davi. Então a gente vai colar o Davi. O nome do Davi, não o Davi, né? O nome do Davi. Ah! Caiu o quadro. Hoje a prova tá clara. Caiu o quadro, tá? Vou deixar ele aqui. Então a gente vai pegar o nome do Davi. Já tá recortado e a gente vai colar. Vai colar embaixo, ó. Vai deixar uma linha. Depois das duas bandeirinhas e colar embaixo. Só tem o Davi com a letra D. Só o Davi. Vamos lá. Seguindo. Ô, prof. Fala, Davi. Por que é pra gente colar o Davi que o Davi não tá aqui? O Davi foi pra outra escola? Foi? Não sei. O prof não sabe. É. Não sabia. Não sabia que tinha que pro outro escola. Ninguém me avisou. Mas vamos lá. Vamos seguir. Eu disse pra ele. É um falador, né? Eu falei, Matheus, quando a prof fez... Ah, o nome dos colegas. O Davi tava na escola. Ela não sabe. Ele, não, mas eu vou falar. Mas vamos lá. É. Igual ele era nosso colega, né? Vamos deixar o Davi. É, agora eu sou assim. Então. Já conseguiram colar? O mãe. O mais da letra D. O mais da letra D. O mais da letra D. A gente tem um colega com a letra E. Temos, né? Ó, com a letra E a gente tem? Temos o Enzo. Ó, vamos colar o nome do Enzo embaixo da letra... Do nome do Davi. Ó, vou colar o meu aqui pra vocês verem também. Deixa uma linha em branco e cola. Se vocês estiverem fazendo que nem a da prof, vai dar só o Enzo. Aqui a gente vai ter que fazer na outra folha. Ó. Enzo. Todo mundo conseguiu colar já? Pra mim poder passar pra outra letra? Ó. Enzo. Pronto. Depois da letra E, vem a letra F. Olhem e veem se a gente tem algum colega com a letra F. Comece com a letra F. Três. Três. Tem três colegas? Três colegas. Três colegas. Muito bem. Então a gente vai pegar... Vai virar a folha do caderno. Porque, ó, se tiver a folha do caderno, tem a prof, vai dar até o... Aqui, ó. Vira a folha do caderno. Estou fazendo no colo. Temos colegas que tem com a letra F. Vamos pegar o F aqui, ó, pra colar. Vamos pegar o Felipe. Vou colar. Felipe. Olha só. O Felipe Júnior. E quem é o outro colega que começa com a letra F? O... Fernando. Bota o Felipe, o Felipe, cola o Felipe, o Felipe Júnior e o Fernando. Ó. Vou mostrar o meu pra vocês. Sempre pouca cola, tá, gente? Senão o caderno de vocês vai ficar com muita cola. Vai ficar ruim de trabalhar depois. Ó. Pronto, ó. Felipe. Felipe Júnior e o Fernando. Nós temos três colegas com a letra F. Depois que a gente colou os meninos com a letra F, que tem o nome com a letra F, a gente vai deixar o malinho branco. E vai depois da letra F. Não tem o Fernando no meu, profe. Não tem o Fernando no teu? Não, no do meu. Olha aqui. Ué? Eu não tenho as duas folhas lá na escola pra tirarem foto? Sim, é. Só o que não tem. Só tem Felipe. O Fernando tava... É só ele que não tava do lado da Manuela. Na primeira folha. Mãe? Sim, não tem. Não, eu não tenho o Enzo. Não é. Agora ele tá mandando pra você explicar todos os tempos. É, eu vou dar uma olhada aqui. Quando foi ele que cortou. Tá. Ah, Manu, tá. Se ele não quiser, pode trazer do lado do Fernando. Tá. Manu, tá. Não, acho que... Tá escrevendo o nome do Enzo, né? Manu. Manu falou? Manu vai escrever o nome do Enzo. Não vai escrever então. Enzo. Enzo. A Manuela que não tem o nome do Enzo. Ela falou que não tem o Enzo. Vê se não tá pelo chão, Manu. Às vezes a gente perde pelo chão. Ela falou que não tem o nome do Enzo. Tá. Não. Não. Não? Tá, então escreve. Escreve o nome do Enzo. Consegue escrever o nome do Enzo? Aqui, ó. Pronto, escreveu aqui, ó. Tô lá. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Aqui, ó. Eu tô. Tem ou não tem? Tem o Gustavo. Vamos pegar o nome do Gustavo. E tá lá. Gustavo! 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 Vamos pegar o nome do Gustavo. Vamos lá. Vou colocar de folha. E tô lá. Deixa eu tomar a linha em branco. E tô lá. Gustavo. Ó. Gustavo. Ó. Depois da letra G, vem a letra... Quem sabe? Posso colocar o nome do Gustavo? H. Micropone aberto. A letra H. Então a gente vai colocar o H. Ó. Tem algum colega que começa com a letra H na nossa turma? Não, né? Deixa eu olhar. Não. Então depois do H, vem o... E... Tem algum colega que começa com o I? Não. Também não. Depois do I, vem o J. Tem algum colega que começa com o J? Também não. Com K. Será? Será que tem? Não. Também. Depois do T, vem o C, 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 vem o C. O L. A gente tem o C, vem o C, vem o C, vem o C. Temos. Deixa eu ver o C. A. Clara e o Lucas. É, eu acho que é melhor. A Clara e o Lucas. Vamos lá, então. Clara e o Lucas. Deixa o malinho em branco e cola. A Clara primeiro. O nome da Clara primeiro. Depois. A Clara e o Lucas. Ó. Deu. Ó, como é que tá o da profe. Ó. Clara e o Lucas. Ó, a profe tá dando bem pouquinho a cola, ó. Clara e o Lucas. Tá. Depois do L, vem o M. A gente tem um colega com M na sala? E a gente tem. Hum, deixa eu ver quantos. Temos muitos? Sete. Temos. Não. Quantas? Uma. 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 Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, três. Vamos ver. São três. Então, a gente vai pegar a Maria Flor. Vamos a Maria Flor. Maria. Maria Flor. Maria. Maria Flor. Ó. Maria Flor. Vamos deixar uma... Uma linha branca de colar. Maria Flor. Depois o Mariano. E essas bandeirinhas não vão conseguir colar todas elas uma do lado da outra. Tem muita criança, olha só. Ó. Mariano. Isso é Manoela, profe. Que o Mariano não tem. O Mariano tá do lado da... O que ela não tem? O Mariano tá do lado da Manoela. Ó. Mariano. Mariano. Manoela. Mariano. 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 Ó. Ó. Como não tem espaço pra colar as outras crianças que começam com a letra M, e a gente vai virar a folha. Ó. Vai virar a folha. E vai continuar colando. Depois da Manoela, o Matheus. Gente, vou pedir só pra vocês deixarem eles usando cola, tá? Vocês colocando um pouquinho de cola. A gente vai precisar entrar na escola. Tá saindo. Sejam perto. Matheus. Depois o Michael E depois Não, tem a Melina antes Desculpa, gente, tem a Melina antes Melina antes Melina Depois o Michael Meu Deus E depois a Mirela Então tem dois, né? Por isso que é duplo alto Não, duplo alto Então, cara, tem dois Lúcora é uma coisa Tá, já desliguei Ó Isso, pouca cola Isso aí Ó Vai acabar aqui Na Mirela Depois Todo mundo conseguiu colar Já posso continuar? Depois do N Vem o N Ó Vamos ver se tem algum Ah, isso O N O Noah O Noah Vamos pegar o N O Noah Vamos deixar uma linha em branco E colar o N O Noah Qual que é a ordem Qual a ordem do que, Filipe? Fala, Filipe A ordem do M Ó Tu já não fez nenhum ainda? Ó Primeiro a Maria Flor Depois o Mariano Depois a Manu Depois o Matheus A Melina O Michael E a Mirela Em qual que tu tá, Filipe? Júnior Não, eu já achei já Tá, meu amor Então agora a gente tá no Noah Ó Ó Ó como é que tá o caderno da prof Ó o caderno de vocês Deixa eu ver o caderno de vocês Como é que tá Quando terminarem me mostra pra me ver, tá? Vamos lá Já conseguiram colar o nome do Noah? Vamos passar pra próxima letra Depois do N Vem o O A gente tem algum colega que começa com a letra O na sala? Não, né? Não Depois vem a letra P A gente tem alguém com a letra P na sala? Também não Depois do P vem o Q Tem alguém que começa com a letra Q na sala também? Também não Depois com a letra R Tem alguém com a letra R? Não também Com a letra S A gente tem alguém que começa com a letra S na sala? Quem sabe me dizer? Temos A Sofia E a Sofia e Soraya Isso Então a gente vai deixar uma linha em branco E vai colar o nome da Sofia Depois o da Soraya Meu Deus Como é que a gente vai fazer esse gráfico? Ó Soraya Ó Aí aqui vai terminar As bandeirinhas Com o nome da Sofia e da Soraya E aí a gente vai virar A página pro outro lado do caderno Vamos começar numa nova folha Ó Todo mundo já colou o nome da Soraya e da Sofia? Ou da Sofia e da Soraya? Vamos continuar Depois do S vem o T Tem algum colega com T na sala? Acho que não, né? Não A Thalia A Thalia A Thalia A Thalia A Thalia Vamos pegar então a mão da Thalia E vamos colar no caderno Lá em cima Na primeira linha A Thalia Ó A Thalia Agora Depois do T Vem o U A letra U Tem algum colega que comece com a letra U na sala? Não, né? Depois vem o V Tem alguém que comece com a letra V na sala? Na nossa turma? Tem ou não tem? Parabéns, Francis V 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 Vamos lá então Vamos pegar os nomes Então O V 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 Deixa uma linha em branco e cola Vitor E Viviane Ó Depois do V Vem o W Será que tem alguém com a letra Com o nome que comece com o W Na nossa turma? Não temos, né? Ninguém Com o X Depois do W Vem o X Será que tem alguém que comece com a letra X? Também Não temos Depois do X Vem o Y A gente tem algum colega que comece com o Y? Sim Começa A Isabela A Isabela A Isabela E a Yasmim A Yasmim e a Isabela Isso aí A Isabela Não dá aula Quase, meu amor Ó Yasmim Por que tu quer ir no banheiro? E a Isa Quer ir no banheiro, Manu? E a Isabela Agora Depois que a gente Colou os nomes Dos colegas O que que a gente vai fazer? Terminou aqui, ó Na Yasmin e na Isabela A gente vai fazer um gráfico de nomes Mas pra gente fazer um gráfico de nomes A gente vai ter que contar Quantos colegas Começam com a mesma letra A gente só vai contar e colocar do lado Aqui, ó Lá no primeiro nome O Arthur Tem o Arthur E o Arthur Alessandro Então tem Um Dois O que que a gente vai fazer? Vai escrever do lado O número dois Ó Número dois Só o dois Ó Lá do ladinho, ó Tem dois colegas que começam com a letra A Certo? O daqui com D A gente só tem um colega Então a gente vai escrever Um E assim vocês vão fazer em todas as bandeirinhas Ó O Enzo O Enzo Só tem o Enzo Que começa com a letra E A gente vai colocar O número um Lá no Felipe No Felipe Júnior E no Fernando São três colegas Que começam com a letra F Então a gente vai colocar Três Número três Estão conseguindo acompanhar? Estão no Fernando E no Felipe E no Felipe Júnior? Posso continuar? Gustavo 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 começa com a letra G Só temos o Gustavo Então a gente vai colocar o número um A Lara e o Lucas Os dois começam com a letra L Então nós temos dois colegas que começam com a letra L Então Número dois Com um M Nós temos muitos colegas Aí eu vou deixar vocês contarem Pra vocês verem quem são os colegas Contem as bandeirinhas da letra L pra mim E alguém me diz Quantos colegas são? Então coloca o número 7 Depois no N Quantos colegas começam com a letra N? Só o Noah Então a gente vai colocar O 1 Depois na Sofie e na Soraya São duas colegas que começam com a letra S Então é o número 2 Com a letra T a gente só tem a Tayla Então o número 1 Com V nós temos duas pessoas Que começam com a letra V na sala Na turma O Vítor e a prof Então a gente vai colocar 2 Depois a Yasmin E a Isabela Então são Duas colegas que começam com a letra Y E com a letra Z Será que tem alguém que começa com a letra Z Na nossa turma? Na nossa turma não tem Mas na escola tem Olha só Vou dizer o nome dela Ó Z Na I Z É a Zenaide Lembra da Zenaide? Aquela moça que fica lá na frente Lá na coordenação Falou com vocês no primeiro dia de aula O nome dela é Zenaide Começa com Z Zenaide É o nome dela Mas ela não tá na nossa turma, né? Tá na escola Mas ela é só pra voltar pra vocês Agora que vocês colocaram um número Preste atenção que a prof vai perguntar, tá? Depois vocês copiam Que a gente vai fazer esse gráfico juntos Ó Vamos lá Quem foi? Quem foi? Ó Olha as bandeirinhas de vocês Qual é a letra que tem mais colegas Que começam com ela? Foi a letra? M M M É o M É o M, né? É o M M Olha a letra que tem mais colegas É o M Quantas vezes Quantos colegas nós temos com a letra M? Sete Colegas Ou a gente vai fazer isso lá Sete Um E o M E o M É o M Obrigado pra vocês Fazer Dois Quero ela fazer Daí depois faz Três Não é aí Quatro Cinco Seis Não Não faz Não faz Não faz Não faz ainda Espera aí Primeiro que a letra não é assim Ó Outra Outra Ó Depois Qual é a outra letra Que aparece Aqui com mais colegas Tem a primeira letra Inicial Que tem mais colegas Na escrita dela É a letra Letra Qual é a letra? Olhem nas bandeirinhas de vocês F F Então a gente vai fazer o F do lado Não faça nada ainda Espera um pouquinho F Ó Então a gente vai fazer Um Dois Três E depois Depois a gente tem Muitos empates aqui A letra A letra A parte do caderno É atrás do que a gente colocou Felipe não Não faz nada Espera um pouquinho Deixa pra fazer Pra depois fazer Eu explico onde é que é pra fazer Tá? Depois a gente vai pegar lá Ó A letra A Quantas vezes apareceu Quantos colegas a gente tem com a letra A? Ó Um Dois E depois A letra L Ó Também Um Dois O que a gente vai fazer então? Ó Depois que vocês fizeram lá Ó Colaram A Yasmin E a Isabela A gente vai virar a nossa folha E aí sim Vamos fazer esse gráfico Ó Começar pela letra L Só que gente Deixa pra eu fazer no caderno Pra mostrar pra vocês Ó Lá na primeira 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 linha Ó Lá na primeira linha Vocês vão escrever a letra M Vocês conseguem enxergar a letra M Que a professa Ó A letra M Deixar uma linha em branco E em cima da linha Vocês vão começar um quadradinho Ó Ó E aí como apareceu sete vezes A gente vai fazer sete quadradinhos Ó Cada um faz o seu, tá? Ó Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Depois se vocês quiserem pintar Vocês podem pintar Mas agora vamos fazer só assim Ó Pra gente Poder continuar A aula Ó Sete Depois A gente vai fazer a letra F Ó A mesma coisa Deixa o malinho branco E começa o quadradinho Apareceu três vezes Uma Não consigo enxergar teu caderno Porque tá meio bugado Tá Pera aí que eu já te mostro De novo Olha Olha Felipe Felipe Júnior Tá enxergando agora? Tô Tá Assim ó Só tô vendo um monte de quadradinho É um monte de quadradinho É o que tá no quadro Que a Pof tá fazendo No caderno Pra tu poder ver A mesma coisa Só que no caderno Como é que é pra fazer ó Pequenininho Sabe por que a gente tá fazendo pequenininho? Porque a gente tá trabalhando O espaço do caderno ainda Depois A gente vai ter mais um monte de escrita No caderno Então a gente tem que ter Ó Noção do espaço Que a gente pode usar É assim que tem que usar Tá? Ó Deu Felipe? Ó A prof botou um A bem grande Mas não pode Tem que ser um A Mais ou menos De estrutura pequena Também Ó Tentem fazer os quadradinhos Sempre do mesmo tamanho Tá? Ó Tão enxergando? Conseguem enxergar o meu caderno? A prof tá fazendo de lápis também Ó Depois A letra L Do lado do A A gente vai fazer o L Um Apareceu duas vezes também Ó Mas a gente tem mais letras Que apareceram mais vezes A prof Fizeram até o L Vamos pegar agora A próxima letra A próxima letra Que apareceu mais duas vezes Foi a letra S A letra V E o Y Vamos colocar Vamos tentar colocar do lado O L O S Também apareceu duas vezes Uma Duas Se não der Não tem problema A gente vai fazer aqui ó Se não deu lá Deu até o S A gente faz aqui ó Não tem problema Na próxima linha ó Deixa uma linha em branco E começa aqui Ó Embaixo do F Embaixo dos quadradinhos do F S Aí coloca o V Deixa uma linha em branco Coloca o V O V também apareceu duas vezes Duas vezes Depois O Y Também apareceu duas vezes Ó Ó meu Y saiu grandão Não pode Tem que ser Menor Pronto Aqui Ó E as outras letras Apareceram uma vez só né Vamos ver quantas letras Apareceram uma vez só Muitas Será que foi muitas? Eu acho que o N ganhou Vamos ver quantas Apareceram uma vez só Uma Duas Três Quatro Cinco Aí esse gráfico A gente vai fazer assim ó Vou apagar aqui pra vocês Posso apagar aqui né? Já fizeram até o Depois do L é qual? Do O S O S Aqui ó Uma Duas vezes Ele apareceu Depois o V Também apareceu duas vezes Uma Duas vezes Depois o Y Ó O Y Duas vezes Uma Duas Ó Do mesmo tamanho Pro Ó Duas Conseguiu Felipe? Vamos terminar tua vida tá Felipe? As outras letras Apareceram uma vez Então a gente vai pegar O D O O Dá um espacinho O E O G Pode ser um do lado do outro tá? Só dá um espacinho O G O N E o T Apareceram uma vez Então ó Um quadradinho Um 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 Já terminei Pronto Tá Então tá Isso aí Ó Um quadradinho pra cada letra Muito bem Maria Que bom que tu já terminou Ó Deixa eu fazer o meu aqui também O D O E O G O N E o T Apareceram uma vez Depois se vocês quiserem Passar a canetinha Pode passar Tá Ou pintar também O quadradinho Também pode Qual é o que tu quer que eu repita amor As últimas letras Sou O que tu quer que eu repita amor As últimas letras Pronto Todo mundo conseguiu fazer? As últimas letras As últimas? D O E O G O N O N E o T Deu? Conseguiu fazer? Ó Ó Ó Ó Como é que ficou o caderno Todo mundo consegue enxergar? Tá Então tá Consegui Pronto Tá Então tá Vamos seguir o baile então Todo mundo conseguiu recortar? Pronto Só tá Pra acabar a aula Não Não falta Tia calma que já vai acabar Tia calma que já vai acabar Olha só A menina Precisar do solar Pra ter a aula dela Ah tá Então tá A gente já vai acabar Tá Deixa eu só explicar isso aqui Olha só Todo mundo conseguiu Todo mundo conseguiu recortar? Essa aqui? Da Da festa junina? O que que a gente vai fazer com essas bandeirinhas? Olha só A gente vai Depois de recortar A gente vai Colar Mas primeiro Antes de colar A gente vai olhar Quais são as comidas Que começam com a mesma letra E circular A primeira letra De cada comida Que começa com a mesma letra A gente tem aqui Ó Essa Mas vamos fazer Ó Sobem Vamos ver A gente tem a palavra Problema Que a pele é preta A pele é escura Da irmã Não dá pra encerrar Não é muito Paçoca Pinhão Despejá-la Pinhão Milho Pinhão Milho Milho Bolo De milho Porque é só um exemplo Tem outras palavras aqui O que que a gente vai fazer? A gente vai circular Somente A primeira letra Que aparece Nas palavras Ali Qual é a palavra Que começam Com a mesma letra? Quem sabe me dizer? Paçoca Tem gente com o microfone aberto A gente tá com o microfone aberto Quase terminando a aula Então eu preciso explicar Se não der tempo Pra eles poderem fazer Então assim ó Como vocês são muito inteligentes Eu tenho certeza Que vão conseguir Então ó Vamos lá Vamos pegar Colar as palavras Todas as palavras Que começam com a mesma letra Todo mundo consegue colar agora? Todo mundo consegue? Colocar elas em ordem? E depois circular? Vamos lá Qual é a primeira palavra Que a gente vai colocar em ordem? Tem alguma coisa que comece com a Com a letra A? Não temos Então temos o bolo de milho Vamos colar o bolo de milho Bolo De milho Todo mundo procura essa bandeirinha e cola Eu procuro Onde que é pra colar? Depois daqui ó Ó Filipe Depois Tá enxergando Filipe? Ó Deixa esse pedaço que vai sobrar E começa na outra folha Bolo de milho Depois do bolo de milho Vem a cocada Ó Colo Cicada Colo aí embaixo Pode ser do lado também Não tem problema Pode ser uma do lado da outra Não tem problema Bolo de milho Deixa eu procurar o meu aqui também Bolo de milho E cocada Essa parte aqui ó Que tá escrito Que tá aqui em cima Que é o cabeçalho da atividade Vocês podem recortar crianças E colar Colar aqui ó Onde sobrou tá? Pra saber Do que que é Senão se a gente for copiar tudo que tá aqui A gente não vai conseguir terminar Ó Cocada Depois Vem o que? Depois do c Vem o d Tem alguma coisa com d aqui? Não né? Tem ou não tem? Não né? Depois Tem alguma coisa com e? Também não tem Com f Também não tem Então depois Alguma coisa com g Também não Com h Também não Com i Também não J Também não K Também não L Também não Depois do l Vem o m Com m a gente tem A gente tem o que? Mandolate Ó Mandolate E depois A gente tem Milho Muito bem Só pra lá Milho Um do lado do outro Depois do mandolate A gente tem alguma coisa com N? Não temos Com O também não Com P a gente tem Tem Pipoca Pinhão Pé de moleque Vamos colar um do lado do outro Depois a gente não tem nada Com Q Mas com R A gente tem Rapadura Rapadura de leite E rapadura de amendoim Ó Rapadura Profe Quanto que é depois do milho Do milho? Pipoca Pinhão E pé de moleque Você tá enxergando aqui O quadro? Da paçoca Tem paçoca Tem paçoca Tem paçoca Ah Muito bem Paçoca Então começa com a paçoca Não tem problema também Como foi Paçoca Viu? Vocês viram Que no meu não tá paçoca Recortei Onde será que foi parar minha paçoca? Ó Então é pipoca Pinhão Pé de moleque E paçoca Rapadura de leite E rapadura de amendoim Todas coladas Agora vocês vão olhar As primeiras letras Das palavras E só as circulares Que são iguais Só as primeiras letras Das palavras Então assim Bolo Só tem o bolo de milho Que começa com a letra B Cocada Só tem a cocada Com a letra C E agora O que que eu vou Circular? Letra M Letra M? Tá Então M do que? Do mandoate Ó Deixa eu pegar minha caneta azul Entra M Do mandoate E o do milho Então só circula Ó Do milho E do mandoate Depois O que que eu vou fazer? Circular o que? A letra? Paçoca Pé de moleque Pé de paçoca Muito bem Pé de pé de moleque Pé de pipoca Pé de amendoim Pé de amendoim Depois Lá no R ó Rapadura de leite Rapadura de amendoim O que que eu vou Circular? O? O que que é igual aqui? O? O R O R É Na verdade Toda palavra aqui É igual, né? Só rapadura, rapadura Mas a gente só quer A primeira letra De cada palavra O R Vamos circular o R O R Achei a minha paçoca, ó Tava embaixo do meu caderno Tava se escondendo Ó Achei a paçoca Ó Agora eu vou colar ela Seu safado Se escondeu de mim Tá Posso apagar? Bem fácil, né? Hoje foi bem fácil Já pensou se você tivesse que escrever tudo isso, gente? Agora ficou uma coisa pra trás, né? Que era o que a gente ia começar Lembra que eu deixei uma charadinha pra vocês? Lembram? Alguém descobriu a charada? Descobriu o que que era? Todo mundo já conseguiu terminar? Quem é que lembra? Fechadura 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 Então a gente vai, ó Terminar a nossa aula Fechadura Fechadura Com a nossa charadinha Fechadura 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 Calma aí Fechadura 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 Ó Lá na nossa lista Lembra a primeira coisa que a gente escreveu no nosso caderno? Lá na nossa lista Fechadura Fechadura Na primeira folha que a gente escreveu A gente sempre vai escrever lá na nossa lista Olha o Filipe Filipe Dúmero Lá na primeira folha que a gente escreveu E, ó Escreve Fechadura Na primeira folha que a gente escreveu É, ó Te lembro E, mãe? F F F F F Então vai lá Lá na minha Lá que vai escrever Lá na nossa lista F, ó Fechadura 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todo mundo copiou. Vamos largar o caderno, largar os lápis. Vamos levantar um pouquinho. Ó, vamos levantar um pouquinho. Vamos mexer as pernas, vamos dar uma puladinha aqui, ó. Uma puladinha. Levantar o braço lá em cima um pouquinho. Ah, antes de terminar a aula, deixa eu lembrar que a gente tem aquelas outras duas folhinhas que a profe deixou na escola. Tem uma aqui pra ficar, pra reportar pra quarta-feira, tá? Tá? Tragam também pra gente poder trabalhar nela, né? É com a... Ó, vamos lá, ó. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer no peso. Olhar para o outro, olhar para o outro. Olhar para o teto, olhar para o sapato, fazer um amigo e dar um abraço. Tragam também. Ó, mais rápido, só pra gente esquecer o corpo. Tragam também. Tragam também. Levantar o braço, levantar o outro. Vou lembrar o outro. Meio e o dedo. Cragam também, fizemos o cênis. Já para o teto, olhar para o sapato. Tragam também, cuidar, me dar um abraço. Bom, gente, até quarta. Olha! Tchau, professor! Um... Tchau, professor! Tchau, professor! é quarta tchau gente é quarta deixa eu ver aqui a chamada de vocês é a folha que é pra recortar te amo te amo também dá sílaba tem três folhas de sílaba é é é é é eu vou dar uma olhadinha aqui eu acho que fizeram uma conclusão vou ver o que que é no meu não tinha três eu vou olhar vou olhar e digo pra vocês todo mundo pegou três folhas de sílaba? eu sou uma olhadinha eu vejo que fala alguma coisa já vou desligar, tá? tá meu amor até quarta até quarta ou pro que tem mais atividades na escola? até quarta até quarta, Felipe sim, junto com as bandeirinhas eu tinha deixado mais atividades pra elas se entregarem pra vocês pra quarta ah, ela só entregou ela só entregou das bandeirinhas é a mãe do Vitor? é a mãe do Vitor eu deixei dois arquivos pra elas se entregarem pra vocês porque é sobre a sílaba é a atividade da sílaba isso a atividade da sílaba tem que estar recortada, tá? porque é um monte de... tchau meu amor desculpa, não entendi, profe a mãe do Nona tá é a atividade da sílaba tá 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 bom então tá tchau 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 amor até quarta tchau 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 tchau